A batida frontal entre o carro e o caminhão aconteceu na BR-365 em Patos de Minas Os quatro ocupantes do veículo de 37, 40, 44 e 54 anos morreram no local da batida O motorista e o passageiro do caminhão disseram que o condutor do carro teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária ao tentar desviar de um buraco na rodovia O motorista do caminhão teve ferimentos na perna e foi levado para o hospital O passageiro não se feriu